Qual a relação entre filosofia e espiritismo? Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá! Seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. A filosofia, ela carrega um valor histórico de mais de 2.600 anos. Desde lá da Grécia Antiga, com os filósofos pré-socráticos, buscando saber arque, ou a origem de tudo, buscando um fundamento original para tudo, uma união com o cosmo, ou ilusoísmo, talvez possa existir uma alma que movimenta a Terra, o cosmo, as estrelas e até os homens. Então, a filosofia, ela já nasce em um questionamento para saber qual o fundamento de tudo, arque, a origem. O espiritismo já é uma doutrina que ela nasce por volta do século XIX. com Allan Kardec. O fundador do espiritismo foi Allan Kardec, que é um pseudonônimo de Hipólito Léon de Zarrival, nascido em Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Kardec era um educador, escritor e tradutor, que se dedicou a codificar a doutrina espírita a partir dos meados do século XIX. Sua obra mais conhecida, O Livro dos Espíritos, publicada em 1857, marcou o nascimento oficial do espiritismo. Através de estudos e pesquisas, Kardec sistematizou os princípios básicos da doutrina, como a imortalidade da alma, reencarnação, a comunicação com os espíritos e a lei da causa e o efeito. Bem, já sabemos que o espiritismo, aqui ele nasceu na França, no século XIX, partindo de alguns princípios, como imortalidade da alma, reencarnação e a lei da causa e do efeito. Bem, e a filosofia? O que tem a ver com isso? O espiritismo busca sua base nos filósofos clássicos, especialmente o Platão e o Sócrates, e também busca sua base em Jesus Cristo. O espiritismo tenta arrogar para si, trazer para si, que também é cristianismo. Os cristãos, ou a doutrina cristã, mais tradicional, irá discordar disso. Mas o espiritismo tenta trazer isso, que ele é cristão. O espiritismo, no livro, nesse livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, tenta dizer que assim ocorreu com a ideia cristã, que foi precedida vários séculos antes de Jesus Cristo e dos antigos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram principais prepulsores. Ou seja, para o cristianismo, para o cristianismo, aqui na afirmação de Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a ideia que precedeu Jesus e os antigos essênios, já tinha sementes com Platão e Sócrates. Isso parece muito com a justificativa de São Justino, que dizia que os filósofos gregos já traziam a semente do cristianismo, ou seja, um pré-cristianismo. Da mesma forma, Arlan, Kardec, ele afirma que o Espiritismo já tinha uma precedência na Antiguidade, com Sócrates, Platão e até mesmo o Jesus. Para Platão existe o mundo das ideias, para os espíritas existe o mundo espiritual. Sócrates, no livro escrito por Platão, Apologia de Sócrates, ele fala o seguinte, no finalzinho da Apologia, mas é hora de irmos, eu para a morte e vós para a vida, mas quem vai escolher a melhor sorte, isso é segredo, exceto para os deuses. Sócrates, aqui, no livro de Platão, ele acreditava na imortalidade da alma. Em toda a obra de Platão, você vai ver essa busca de provar a imortalidade da alma. O Platão, ele mostra que antes de virmos para a existência, já existimos no mundo das ideias ou no plano espiritual. Na introdução do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, olha o que Arlan Kardec coloca, O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo, e dele se separaram ao se encarnar. Recordando o seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de retornar. Ou seja, Kardec coloca também em seu livro que nós, um dia, fazíamos parte dos tipos primordiais, viemos para esse mundo e quando nos recordamos, nós ficamos atormentados querendo voltar. Ou seja, nós temos dentro de nós um desejo de voltar para a casa que aqui, segundo Kardec, é o mundo espiritual. Então, a filosofia, ela nasceu com o termo de busca da verdade e da sabedoria. verdade é a certeza de que não há dúvida, sabedoria é uma forma de viver melhor. Então, Sócrates e Platão vão encabeçar a origem da filosofia grega, onde Sócrates e Platão buscam o melhoramento moral do homem e o Espiritismo vai beber da filosofia grega. Ou seja, quando falamos relação de filosofia com o Espiritismo, vamos colocar de forma específica de que filosofia nós estamos falando. Da filosofia grega, de forma específica, Platão e Sócrates. Eles são os prepulsores de uma filosofia mais antropológica, voltada para o agir moral do homem. Na antiguidade, nos filósofos pré-socráticos, existiam as ideias do filósofo Pitágoras. Ele acreditava que existia uma transmigração da alma. A alma poderia nascer até no corpo de um animal. Já no Espiritismo kardecista, acredita que a alma não volta. Ela passa por um processo evolutivo até chegar no seu mais alto grau. Ou seja, não tem um retrocesso, existe simplesmente um progresso. Então, há uma coisa aqui bem interessante para se pensar no Espiritismo junto com a filosofia. O Espiritismo nasceu na Europa, França, onde Kardec codificou alguns livros que servem de estudo para aquelas pessoas que querem praticar o Espiritismo de forma mais intelectual. Ou seja, o Espiritismo tem um quê de Platonismo e também tem um quê de Gnosticismo. Existe uma verdade que você precisa acessá-la e os Espíritos irão comunicar a você. O Kardec aponta sobre o discernimento dos Espíritos. Como saber que um Espírito realmente é um Espírito bom ou um Espírito mau? Diferente do Espiritismo abrasileirado que nós temos hoje aqui no Brasil, onde mistura muitas correntes afro com elementos do Catolicismo, com elementos do Candomblé que nós conhecemos aí, ou seja, se torna um Espiritismo abrasileirado, onde tem pouco discernimento dos Espíritos e já o Kardecismo é uma doutrina espírita de... Coloco o Kardecista para ser mais específico, depois da bagunça que começou a ocorrer por aí em alguns meios. Então, o Espiritismo Kardecista prega que o homem tem uma alma imortal, que o homem está sujeito às leis da causa e do efeito e prega a questão da reencarnação. Ou seja, essas coisas são a base do Espiritismo. e o cara que se coloca como Kardecista ele é um estudioso. Ou seja, o Kardecista, que nem como Allan Kardec, buscou conciliar o desenvolvimento científico da sua época com as descobertas religiosas. Kardec, ele foi pesquisar os fenômenos paranormais da sua época, como mesas giratórias, mediunidade, e com isso ele juntou elementos do Platonismo junto com o Gnosticismo e assim, de acordo com a comunicação que ele teve com o Espírito, ele criou obras as quais servem de base para o estudo do Espiritismo. Então, todo o aperfeiçoamento moral é uma busca constante do homem para não ficar preso à roda da reencarnação, de constantes vivências, de constantes vindas para este mundo. porque, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem tem uma saudade de casa. O homem está aqui nesta terra para passar por certas experiências, se aperfeiçoar e voltar para casa. Enquanto que ele não passa por essas experiências, ele não irá voltar para casa, vai entrar nos ciclos de reencarnação e de aperfeiçoamento. Aqui, no Espiritismo, tem o que é meio que kantiano, porque, ali na Europa, o pensamento de Kant já estava forte. E também o Espiritismo tem o que de positivismo e tem o que também de evolucionismo. São doutrinas que estavam em voga ali na Europa. Vamos colocar que o Espiritismo tem uma pegada kantiana do imperativo categórico, o Espiritismo tem uma pegada iluminista de iluminação da razão, o Espiritismo tem uma pegada positivista de colocar as coisas dentro de uma comprovação científica positiva verdadeira. O Espiritismo tem uma pegada meio que evolucionista de Charles Darwin, ou seja, a pegada kantiana fazer o bem independente de quem. Uma pegada iluminista iluminar a razão dos homens através da mensagem dos Espíritos para que os homens tenham consciência das suas ações e possam ir para outro plano. Uma pegada positivista de que o homem passa por um progresso ao longo da sua história, que nem o Augusto Conte colocava que o homem irá sair do estado teológico, do estado metafísico, até alcançar o estado positivo. E para o Kardec, algumas culturas são mais evoluídas do que outras. Kardec coloca que a evolução vai acontecendo aos poucos na história da humanidade. o Espiritismo nasceu na Europa por volta do século XIX e o século XIX pipocou várias correntes espiritualistas. Exemplo disso, o Espiritismo e também a teosofia de Helena Blasvachs, a qual já trabalhei alguns vídeos sobre ela aqui. Ou seja, Blasvachs também apontava que o homem está num ciclo de constante transformação em movimento. O Kardec apontava que o homem busca o bem, o belo, o verdadeiro, parecendo com o platonismo aqui. Mas o homem quer encontrar o belo, o bem, o verdadeiro aqui nesse mundo. Mas quando ele busca nesse mundo, esse mundo muda, se transforma. Então ele entra em uma angústia. Então o homem tem que levar os seus olhos para aquilo que é eterno, para aquilo que é imutável e só assim quando ele fixar em coisas eternas imutáveis, ele vai conseguir se libertar desse mundo que é transitório. Porque esse mundo aqui, alguns colocam que é um mundo de expiação. É uma escola onde você está aqui para aprender. Algumas linhas espíritas colocam que você veio para essa terra já com a missão pré-destinado. Ou seja, você veio, você escolheu fazer o que está fazendo, você escolheu falar o que está falando. Então você tem uma missão aqui. Se você não completa a sua missão, você vai ter que vir em outra vida para completar a sua missão e assim continuar o seu progresso espiritual. no kardecismo não tem uma regressão, mas tem uma progressão. Para entender melhor o espiritismo, leia pelo menos a introdução do Evangelho segundo o espiritismo, da página 18 até o 24, onde Kardec busca englobar a filosofia grega, clássica, com os seus ensinamentos espíritas. o espiritismo aborda que existe divindades que comunicam com os homens. Tem pessoas que já nascem com essas habilidades, que digamos paranormais. Através dos estudos, você pode desenvolver essas habilidades. Exemplo disso aqui no Brasil teve o Francisco Cândico Xavier ou Chico Xavier, o qual ele era um médium, que recebia a mensagem do espírito de Emmanuel, o mais famoso. Honrar a destinação a que fomos chamados como povo temos sofrido, revirar voltas enormes, inconformações, dilapidações. O Allan Kardec também codificou a doutrina espírita, mas ele usou muitos dos seus conhecimentos religiosos, teosóficos e educacionais. Ou seja, o espírita ou o kardecista, o espírita kardecista tem a consciência de que os espíritos eles estão aí e comunica com os homens. Agora falta nós termos o discernimento dos espíritos para que assim uma coisa que nós queremos falar a gente fale de acordo com o espírito bom. Até na antiguidade tinha o Sócrates que ele tinha um daimon. Não daimon no sentido que nós temos hoje de ser um demônio, mas o daimon era um bom espírito, aquele que consolava entre católicos, evangélicos e espíritas. Tem os termos dos anjos da guarda. Os anjos da guarda são os intermédios entre os homens e Deus. Deus para os espíritas não comunica de forma direta. Ele comunica através dos seus intermediários. Ou seja, na igreja católica ele vai chamar isso de os anjos. Comunicam. São seres espirituais que falam com os homens, que comunicam aos homens. O espiritismo vai chamar isso de espíritos, mais próximos da matéria, os quais comunicam com os homens a mensagem de Deus. Algumas religiões irá chamar isso de demônios, que buscam ter uma comunicação com os homens. Mas, desde a antiguidade, o Sócrates tinha essa visão de que o que ele estava fazendo, sua forma de ensinar a filosofia começou através de uma mensagem que ele recebeu de um oráculo. E Sócrates falava que tinha um daimon que conversava com ele, que auxiliava ele, dava ele as mensagens. Então, nesse livro aqui, Leão Denis, Depois da Morte, alguns falam que ele foi o continuador da doutrina espírita. Ele ensina a seguinte coisa na página 45. Toda a Grécia acreditava na intervenção dos espíritos em coisas humanas. Sócrates tinha o seu daimon, ou gênio familiar. Exaltados pela convicção de que potências invisíveis animam seus esforços, para muitos estudantes de espiritualidade, acreditam que os ensinamentos secretos sobre espíritos, sobre o mundo espiritual, eram apenas para iniciados na antiguidade. E o Leão Denis, ele afirma isso aqui, na página 47 do seu livro Depois da Morte. Sócrates não quis jamais fazer-se iniciar, porque preferia a liberdade de ensinar a toda a gente as verdades que a sua razão lhe havia feito descobrir. Depois da morte deste, Platão transportou-se ao Egito, e ali foi admitido nos mistérios. Voltando a confessionar com os pitagóricos, fundou então a sua academia. Mas a sua qualidade de iniciado não mais lhe permitia falar livremente, e nas suas obras a grande doutrina aparece um tanto velada. não obstante isso, encontra-se no Fédon e no Banquete a teoria das migrações da alma e suas encarnações, assim como das relações entre os vivos e os mortos. Então, o Espiritismo vai se fundar nas ideias de Platão, de Pitágoras, de Sócrates e até mesmo de Jesus. Como eu falei nesse vídeo, o Espiritismo kardecista assegura ser um continuador do Cristianismo, mesmo que os cristãos discordam. Mas, está aí. O Espiritismo busca fazer essa relação com a filosofia, especialmente a filosofia clássica com Platão, Sócrates e até o Pitágoras, buscando dizer que o homem tem que buscar um aperfeiçoamento moral. O Espiritismo assegura a imortalidade da alma, a lei da causa e do efeito. Aí está a visão espírita, que o homem está aqui nessa terra para buscar o seu aperfeiçoamento e buscar a sua purificação. A doutrina espírita, ela vai ensinar que a virtude não se pode ensinar. Ela vem por um dom de Deus àqueles que possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude adquire por seus esforços em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade por se despojar do mal para fazer o bem. Ou seja, o Espiritismo fala sobre o progresso moral. Que o homem aprende certas coisas não em uma vida, mas ao longo de muitas vidas. Ou seja, tem a oportunidade de progresso contínuo. Então, o Espiritismo vai cair muito em uma questão de estudo, de esforço. de uma certa gnose, de uma certa prática, de um certo pelagianismo. Pelagio era um bispo acreditável que o homem faz tudo pelo seu esforço. Tem o esforço do homem e tem a graça, mas o esforço aqui na doutrina espírita vale mais para o homem. Ou seja, se o homem é um bom homem intelectual, aprende a falar, comunica, escreve, estudou e começa a lesar a humanidade, então ele está lesando o seu próprio progresso moral em relação àquele homem que nasceu em uma aldeia a qual ele está começando agora a sua jornada aqui nessa terra. Ou seja, todos nós, segundo o Espiritismo, passamos por uma jornada de aperfeiçoamento contínuo até voltar para Deus. Ou seja, viemos de Deus, desprendemos de Deus dos tipos primordiais para que um dia ao longo do nosso progresso iremos retornar para lá de onde nós viemos. E aqui a terra é uma fase de expiação. Algumas linhas mais elaboradas do Espiritismo vai dizer que antes de nascermos já escolhemos estar aqui, já escolhemos tudo o que nós iríamos passar e iríamos fazer as pessoas que nós iríamos encontrar as necessidades, as situações necessárias para o progresso moral e também espiritual. Espero que esse conteúdo ajudou você a compreender melhor um pouco do Espiritismo, sua relação com a filosofia, especialmente a filosofia clássica e bons estudos de filosofia da religião. Tchau, tchau e eu fui!